É isso aí galera, sejam bem-vindos a uma continuação aqui de God of War, a gente está no labirinto Não dá pra salvar aqui, porque já foi feito o save point E vamos lá né, vamos ver o que que rola Bom, provavelmente eu vou ter que matar uma galera aqui Então eu vou com a minha arma mais poderosa Toma Toma, ué, caro, não Aí até que enfim Triângulo, triângulo Círculo Toma Eu vou usar o poder, aqui não tem jeito não Sai fora Tá vendo que eu tô fazendo a série no cara aqui? Aí Toma cachorro, caramba, eu dei poder no lugar errado Pronto, mas pegou do mesmo jeito Toma, vamos arrancar a cabeça do cachorro Toma, vamos queimar todo mundo Toma, queimou aqui, queimou aqui Vamos queimar geral Ué, não quer mais queimar não Agora que ainda tem muito cachorro aqui pra queimar Aí Triângulo Triângulo Agora lá, vamos fazer a festa aqui agora Queima geral Ih, caramba, eu vou me matar Toma Vocês tão achando que é brincadeira, rapá Aqui é sério o negócio Mas também acabei com o meu poder, né Vamos lá, tem um baúzinho aqui Aí pelo menos vão recuperar Já passar pro próximo Já recuperado, né Ih, caramba, aqui não vai ser fácil não Bom, pelo menos ele tá mostrando os lugares que eu tenho que ir Primeiro aqui Agora que eu tenho que conseguir lá em cima, né Tá, como que eu vou fazer isso? Ah, vou pegar primeiro os Os baús ali Esperar o fogo extinguir Ih, caramba, eu dei mole Vou morrer Morri Aqui eu vou ter que ser rápido Assim que o fogo ali acabar Eu tenho que subir Naquela plataforma ali Bora, Kratos Vem, vem, vem Vem, pula Isso Calma aí Eu tenho que ver o tempo certinho Do negócio ali Senão eu vou me dar mal Eles batem, deixa eu ver Uma Duas Três Três Quatro Aí eu venho pra cá Agora eu tenho que subir ali Ó, tem que tomar cuidado com esse negócio aqui Ah não, eu fiz errado Bom, agora eu tô aqui em cima Eu tenho que jogar pra baixo e pular Aí Ué Aí, vamos puxar a alavanca Agora vai virar de novo Ah, beleza Agora é só cair, né? Tranquilo Deixa eu pegar o balbozinho aqui Que eu não peguei E o outro aqui também Mais uma perna de fênix Tranquilo Vamos lá pra onde eu tenho que ir Será que vai ter algum chefão aqui, cara? Ó, abriu uma caixa ali na frente, hein? Não abriu, eu entrei Ó, já tô vendo que eu vou ter que arrastar isso aqui pra algum quanto Eu não sei pra onde, mas vou deixar aqui perto Porque vai que é pra cá, né? Eu vou jogar ela aqui, ó Vamos ver, vamos ver Aí, agora eu vou trazer pra cá Cara, eu não faço nem a mínima ideia Por que que eu tô trazendo pra cá? Só quero que dê certo Ué Ah, sim, agora eu posso vir pra cá, né? Será que... Ah, sim Colocando o negócio ali Eu já abro lá Ó, que bacana Tá, baixou de novo o negócio Eu tenho que deixar, então Fixo alguma coisa lá, né? Então, vamos ver Aqui, agora tá fixo Segura R2 X Beleza Cheguei aqui no cubo Em outro cubo, né? R1 Vamos lá, hein? Pelo que eu sei, esse cubo vai girando E vai ter uns negócios no chão Que eu vou ter que detonar Ó lá, tem uns espinhos no chão ali Que aparecem Eu não posso dar mole, não Ficar de olho no chão o tempo todo Se aparecer espinho Já sabe, né? Aqui, vamos dar a girada X Caramba, demorou ainda isso aqui pra eu detonar E os caras Caraca, os caras não tão tendo piedade, velho Tão quebrando Ih, caramba Ah Morri É porque eu tinha que ter apertado ali um em círculo Tem que matar essa galera toda aqui Depois apertar ali um em círculo Caramba, deixa eu sair daqui Toma Poderzão pra ficar esperto já Pra sentir quem é que manda Toma Todo mundo Ficando esperto já, galera Opa, sai daí, sai daí, sai daí Olha lá E quando vier o negócio ali É ali um em círculo Beleza Vamos lá Tem que segurar aqui, né? Pronto Aí aqui é a mesma coisa Tem essas bruxas aqui que é mais difícil, né? Cai, caramba Deixa eu sair daqui Nossa, eu tomei um teco Mas ainda bem Que eu não fiquei, né? Olha lá Eles também tomam teco Ele tem que ficar meio que no meio Assim, sei lá Ih Deixa eu sair daqui Pelo menos eles morrem lá No espinho também Não sou só eu não Ai, caramba Ah não, ele vem em círculo pra lá Ele vem em círculo Vai, caramba Droga Beleza, consegui o último Que eu não tava conseguindo Tomara que vire logo Aí Caramba, essa foi sufoco, hein? Sufoco Deixa eu salvar logo isso aqui Ah, não quer salvar? Ah, tudo bem Não precisa não Aqui é só arrebentar R1 E círculo Beleza, que ele encontrou a Pandora E galera, a gente vai continuar no próximo vídeo Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui Se você tá curtindo as nossas séries aí De vários jogos aqui no nosso canal Se inscreve aí São jogos Novos vídeos todos os dias Valeu Obrigado 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 E aí